O que é o processo de moda brasileira? O que é o processo de moda brasileira? Aquelas que trabalhavam com moda, um químico, um engenheiro têxtil, um desenhista industrial, como era chamado à época, todos eles têm seu valor, mas nunca exatamente uma coisa do processo criativo. Então, a escola de moda, nesses 30 últimos anos, e hoje o Brasil é o país do mundo que mais tem cursos superiores de moda, eu acho que é de suma importância para a formação de um profissional como uma profissão reconhecida pelo Ministério da Educação. Como de fato um profissional que atua nessa área vinculada ao design, junto com outras áreas de criação, outras áreas administrativas, econômicas, para haver um diálogo de formatação de uma empresa, o que quer que seja. E assim, eu acho que isso é um passo de extrema importância, levando em consideração que a França, por exemplo, tem mais de 170 anos com a tradição das escolas de moda. Diferentemente do Brasil, que tem 30 anos, e é o país no mundo que mais tem cursos. Se nós levarmos em consideração a dimensão geográfica, a França é menor do estado de São Paulo. Levarmos em consideração a dimensão geográfica da Itália, da Inglaterra, países que têm uma tradição maior nesse universo da moda, e até na educação em moda, nós vamos ver que a Europa Ocidental cabe inteirinha no Brasil, ainda só no lugar. Em compensação, nós temos Estados Unidos, que tem mais ou menos a mesma idade do Brasil, e que tem dimensão geográfica semelhante. E nem Estados Unidos, na América do Norte, tem tantas escolas de moda como aqui. Então, isso é de sua importância para educar o olhar, educar a técnica, fazer, pensar, refletir, pesquisar a moda, de norte a sul. Então, temos escolas em todos os cantos do Brasil. Legenda Adriana Zanotto